Dinho, você vai ver a matéria que a gente tem agora, cross-dresser, esporte maravilhoso, bicicletas... O que é cross-dresser? As pessoas que se vestem de motocross, man. Não, não, não. Cross-dresser, são pessoas que se vestem de roupas do sexo oposto ao delas, né? As bichonas mesmo, né? É isso. Eu recomendo as bichonas. Homens de negócio, tudo macho mesmo, se vestindo de mulher. Você conhece essa história, Rafinha? Sim, tem muita gente que usa saia, né? Gente que usa saia? Usa saia pra pegar coroinha, por exemplo. Eu estou falando de um fenômeno chamado cross-dresser. Um assunto tão importante que o CQC foi buscar ajuda de uma mulher muito especial, que conhece tudo sobre moda, que é poderosa, que é linda, que é um doce de coco como Carol Castro. Ah, e não hit-made. Mariana Weiker, agora ajudando Danilo Gentili a entender o mundo do cross-dresser. Não sei o que você investiga. Olha isso. Todo brasileiro que se preza já se vestiu de mulher pelo menos uma vez na vida. Se não no dia a dia, o carnaval é a época perfeita pra quem quer extravasar essa fantasia sem medo de ser feliz. Mas tem muito marmanjo por aí que não espera o carnaval pra se montar não, viu? São os chamados cross-dressers. Homens que não perdem a oportunidade de passar um batonzinho e vestir uma calcinha. Por que isso acontece? Para nós do CQC Investiga, o mundo dos cross-dressers é motivo de muito... Muito mistério. O carnaval é uma época engraçada, onde homem se veste de mulher, mulher se veste, não se veste. Mas o que eu quero saber é, por que os homens desse bloco especificamente se vestem de mulher? Vem cá, meu amigo. Você é homem ou é mulher? Sou ecléssica, meu amigo. É o quê? Ecléssica, o quê é isso? Ah, é espuma. É tanta putaria no carnaval que eu fiquei com medo de ser outra coisa. Você, por que você tá vestido de mulher? Não é mulher, querido, é galinha. É o quê? Você achou? O que leva um homem a se vestir de mulher no carnaval? De repente o cara pode manifestar uma homossexualidade enrustida. Que não é o meu caso, mas é o respeito. É, mas esse colar você acha que é de macho? Não, não, não. Se o homem se vestir de mulher fora do carnaval, ele é o quê? É bicha, né? Você é o quê? Eu não sou bicha. Você é macho? Eu sou macho. Mas tá com acessório de mulher? Mulher. Quer dizer, no carnaval você abre essa exceção? Nós abro a exceção pra tudo. Que outra exceção você abre no carnaval aí? Nenhuma. Mas essa mania de homem se vestir de mulher não é só coisa de brasileiro, não. O cineasta americano Ed Wood era um que adorava se montar. Ele fez até um filme que aparecia travestido. E existem outros exemplos fora do cinema, por exemplo, na literatura, na mitologia. Mas de onde é que vem esse desejo de um homem se vestir de mulher? Será que a psicologia tem alguma explicação? É, a psicologia dá lá as explicações dela. Mas eu acho que ninguém é melhor pra falar sobre o assunto do que o próprio crossdresser. Por isso eu vou lá, porque eu quero tirar esse assunto a limpo. E eles vão ter que rebolar pra me explicar isso. Essa é a campainha da sede do Brazilian Crossdressers Club. Opa, como é que vai? Tudo bem? Como é que tá? Tudo bom? Opa, legal. A gente é paulista, graças a Deus é um beijo só, né? Tá certo, então. Se fosse no Rio era doido, tá? A gente tá fazendo uma investigação sobre o mundo dos crossdressers. Afinal, se eu quero conhecer melhor os crossdressers, tenho que falar nesse assunto que vocês são os caras. Sem querer ofender, é uma expressão, desculpa. Por que você gostou tanto desse tempo? Bom, a gente é... Vocês fazem coisas que homens normais fazem? Sim, tem certeza. Só nos homens. Só nos homens, casados, todos. Eu tô fazendo pergunta meio idiota, porque eu não conheço muito bem o universo feminino, entendeu? Seria melhor se eu trouxesse uma assessora pra conversar com vocês. Eu queria chamar a mulher. Ô, vocês gostam de mulher? Olha que eu tenho, alô, agora melhorou. A minha assessora chegou... Oi, tudo bem? Opa, opa, opa... Opa, ela tá comigo. Ela tá comigo. Ela tá comigo, hein? Ela tá comigo. Agora é o momento meninas, Daniel. Ah, eu posso me retirar. Eu fico aqui atrás de você. Tem uma coisa pra dizer. Prefiro ficar atrás de você. Anda bem? Salta. É uma... É uma maridinha. É praticamente uma colega. Quando que surgiu a ideia? Quando que vocês colocaram a primeira peça e falaram, putz, isso é bacana, isso é legal. Com seis aninhos. Com seis aninhos. Com seis aninhos. Tirava a roupa da Barbie e punha no falco. Com as minhas irmãs. Ser mulher tem os seus prós e contras. Tem coisas que eu detesto usar. Calcinha, 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 calcinha. Meia calça. Não é um saco usar meia calça? Com essas perninhas linhas. Não, mas... Vocês ficam anônimos. 90% do nosso grupo, as esposas, os familiares chegados, não sabem desse outro lado. Então, a pessoa tem que esconder. Porque a gente sabe que tem uma quantidade de pessoas que tem muita vontade de fazer essa brincadeira. Primeira coisa que o cara fala, esse cara é viado. Eu não sou. Vocês já viram essas meninas que fazem telemáquina na televisão? Todos estão com o terninho, gravatinha, camisa branca. Ninguém chama de sapatão. Ninguém fala nada. A unha tá mais bem feita que a minha. A gente não pode nem mostrar. E qual a diferença entre crossdresser e travesti? Travesti é uma pessoa que, normalmente, no seu dia a dia, ele se sente uma mulher, então ele tem a vida dele como uma mulher. Nós não. O crossdresser, não. São homens normais. Quando pode, um final de semana, uma sexta, alguma festa que ele faz, se monta, se produz. Acabou a brincadeira? Desmonta, guarda tudo e volta a sua vida normal de homem. Mais alguma pergunta? Falando nisso, vamos fazer o seguinte. Vamos transformar você? É, eu vim aqui pra investigar. Essa aqui é a verdade. Daqui a pouco ele já volta, tá? Nossa. Dá uma voltinha. Sai, 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 Danilo, tá? Tá com o tipo. Não, tem que andar aqui, hein? Nossa, você é toque. Vai, você é toque. Vai, você é toque. Vai, você é toque. Vai, você é toque. Agora você é uma colegião, né? Agora você é uma graça. Oi, e aí? Oi. Oi. Obrigado pelas dicas aí. Tá se sentindo bem? Só precisa de uma calcinha, assim, presta a sua. Ai, como tu é bobinho, né, Danilo? Bom, agora eu vou ter que te dispensar, porque nós vamos na balada, né, rapaziada? Vocês vão pegar a mulher? É. Vamos lá pegar as minas, toma breja. Vamos lá, então. Bom, pai, agora que eu conheço mais o universo de vocês, eu posso dizer que eu entendo porque vocês usam essas roupas. É, por quê? Porque ventila bem aqui embaixo, é bem arejado, bem gostoso. Esse calor é gostoso, é refrescante. Eu acho que tem uma menina pagando um pau pra mim. Tem um negão te olhando. Não, 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 não. E aí? Fala uma coisa. Aonde você faz sua unha, hein? É. Tá, eu acho que... Acho que ela ficou com inveja do meu cabelo. É isso aí, eu sou o Danilo Gentili, indo a fundo para o CQC Investiga. Mas que gracinho, Danilo. E aí, todo mundo vestido de mulher, dando em cima da Mariana Wagner. Eu fiquei tenso, tá? Você ficou tenso com a matéria? Ficou inseguro, Rafinha? Porque podia aparecer meu pai a qualquer momento. Puxa! Eu também fiquei tenso, tá? Eu também fiquei tenso. Eu também... Mas eu não... Conte! Conte a sua fraqueza! Não, não é isso. O Gentili, daquele tamanho, vai que ele quebra o meu salto, velho.